E aí galera, bom dia, resolvi participar do, última hora, resolvi participar do concurso do Manual do Mundo, fazendo uns truquezinhos igual o Iberê já perfeito, alguns truques químicos e físicos, né? Só que o que eu acho legal de todo o truque do Iberê, de tudo que o Iberê fez, é que eu sempre uso algumas coisas bem simples, bem práticas, em que encontro no dia a dia. E eu resolvi aqui, graças a uma ideia de uma experiência que ele fez, vou até colocar aqui embaixo o link depois, de um barco de origami que naufragou, eu fiquei lembrando que, poxa, eu podia fazer essa experiência, só que eu não sei nadar, então se eu fizer essa experiência, acabar naufragando, vai ser mal pro meu lado. Então eu lembrei que um origami que ele usou, é muito parecido com o que eu aprendi há muito tempo quando era criança, que usava só uma folha de papel. O origami esse que eu poderia até, graças a ele, fazer um chá, isso é um chazinho de saquinho, usando uma vela, graças a um origami. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer chá com uma vela em um origami? Primeiro, usando uma dobradura bem próxima que ele usou, eu vou fazer uma bolsinha de papel, inclusive ele já ensinou há tempos atrás como fazer uma bolsinha de papel, já ensinou como fazer várias coisinhas, até a Estrela Ninja, né? Me diverti pra caramba com a Estrela Ninja que ele fez, até tenho ela aqui, que eu uso às vezes pra brincar quando eu tô pensando e estudando, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a folha de papel, tirar mais ou menos um quadrado dela, não precisa ser um quadradinho perfeito, tá? Guardo a tira de papel, não vou jogar fora, tá aqui o quadrado. Poxa, por que que eu não vou tirar essa tira fora? Isso daqui faz parte do processo pra fazer o chá. O que que eu vou fazer? Vou dobrar cerca de um terço da folha pra cada lado. Ok? Vou dar uma redobrada aqui. Vai fazer tipo uma calha. Vou fazer o mesmo processo agora pro lado de cá. Dobrado. Agora vou pegar as laterais e jogar pra dentro. Só pra fazer um copinho. Fico até agora lembrando a experiência do Iberê que deu errado. Aquele barquinho. Ainda bem que não fui eu. Aqui no Espírito Santo como eu moro na capital, Vitória. Vitória é uma ilha. Então eu sou cercado de água por todo lado. E não sei nadar. E o berço da água que tem aqui perto da água, aqui perto de casa, de 20 metros de profundidade. O braço da água, né? Olha o copinho feito. Poxa, legal. Já tem o copinho. O que eu vou fazer? A tira de papel que eu não joguei fora. Eu vou dobrá-la no mesmo esquema. Pra quê? Afinal, esse copinho vai virar, na verdade, uma bolsa. E eu vou agora aqui na lateral prender esse copinho aqui. Prenso aqui duas opções. Ou eu posso ir, pelo meu caso, que eu tô com um pouquinho de pressa, usar um grampeador de escritório comum. Ou, se não tiver um grampeador, tem um afletinho de roupa que a mamãe usa pra costura. Prende ele aqui e tá perfeitinho. Vou dar uma leve dobra. do outro lado a mesma coisa. Só precisa ajustar agora. Pra as meninas que estiverem vendo, quiser brincar de boneca, ou então fazer pras irmãzinhas mais novas, já tem uma bolsinha de li, que serve até pra brincar aqui de roupa, de bolsa de mercado. Qual o próximo passo? Os próximos dois passos são, primeiro, pedir auxílio do papai ou da mamãe, pra poder brincar com fogo. Afinal, isso aqui pode causar um grande problema. De posse nisso, próximo passo. Agora eu vou pegar um pouco d'água, água comum da torneira, e vou jogar aqui dentro. E, logo em seguida, coloco na vela. Poxa, tá pegando fogo? Vai pegar fogo na bolsa? Não, não vai. Pode ficar tranquilo, esperar alguns minutos, que a água vai começar a esquentar. E a bolsa não vai rasgar. Por que disso? Bom, vou deixar o Iberê responder. Eu só sei que quando me explicaram isso, é porque o papel sulfite em si, quando molhado, ele realmente se torna um pouco poroso. Mas, o fogo da vela, ao bater no papel molhado, não vai queimar o papel. Só isso. Com base nessa brincadeirinha, eu posso até começar a abusar, já jogar o cházinho aqui dentro. E deixar o chá ali pegando ali, com calorzinho, esperando, esperando. E, daqui a pouco, eu tenho um cházinho quente feito pra mim. Sim, demora bastante. Essa é uma experiênciazinha com um pouco de paciência. Um pouquinho de paciência só pelo tempo, mas vale a pena você esperar pra ver o resultado final. Tá ok? Essa vela tá sujando do papel. Vela velha. Agora, pra quem não acredita que o chá vai sair realmente, e até também que vai demorar um bocado pra esse vídeo sair, o que eu vou fazer? Se eu deixar mais tempo, Não rasgou a bolsinha. A bolsinha você pode até se secar e usar outra vez. Tá isso. Se eu deixar mais tempo, com a água vai ficar cada vez mais quente. O chá vai dispersar cada vez mais a sua vagrança. O chá de qualquer tipo que você deseja. No meu caso, eu prefiro o chá mate. O chá preto também. Chá mate, chá preto. Cházinho de hortelã é bom. E, com licença que eu tomo um chá. Ai caramba. Esqueci o açúcar. Bom, galera. Quem gostou, dá um joinha. E mostra pro Iberê também. E mostra pra turma toda, tá? Abraços.